Ano Bíblico 9 de Março, Josué capítulo 5 Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate, Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto no caminho depois da saída do Egito não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado quarenta anos pelo deserto até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E, depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Na tarde do décimo quarto dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia, depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele, venham na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu povo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo, e Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor, saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo este tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até ao dia que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento, e durante seis dias repetiram aquilo. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia, e rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raab e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estavam, e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes, tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raab, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raab vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene, maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó, ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Josué, capítulo 7 Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Bet-Aven, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai, envie uns dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar trinta e seis deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes, nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, Levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos. E a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente. E ele escolheu os Zeraítas. Fez o clã dos Zeraítas vir à frente. Família por família. E o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente. Homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã. Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu. É verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte. Quando vi, entre os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de seiscentos gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens, que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia, ao vale de Acor. Disse Josué, por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Josué, capítulo 8 E disse o Senhor a Josué, Não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avance contra Aí. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Aí, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Aí e seu rei o que fez com Jericó e seu rei, E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Preparem uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Aí. Ele escolheu 30 mil dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem. Atenção! Preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta! Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade. Pois dirão, estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram ficar de emboscada, entre Betel e Aí, a oeste de Aí. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens. E ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram. Aproximaram-se da cidade pela frente e armaram um acampamento ao norte de Aí, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de cinco mil homens entre Betel e Aí, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste, tomaram posição. Naquela noite Josué foi ao vale. Quando o rei de Aí viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram. Levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Aí foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Aí e em Betel. Todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué, Estende a lança que você tem na mão na direção de Aí, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Aí. E assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. Quando os homens de Aí olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que destas subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Aí. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos. Mas prenderam vivo o rei de Aí e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Aí no campo e no deserto, onde os tinha perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Aí e mataram os que lá haviam ficado. Doze mil homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Aí. Pois Josué não recuou à lança até exterminar todos os habitantes de Aí. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Aí e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Aí numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras, que perdura até hoje. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, ao Deus de Israel. Conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas, ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo o Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam de pé dos dois lados da Arca da Aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas, que a carregavam. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus. O Bom da Bíblia no YouTube,